Oi amores, tudo certo? Hoje eu vim falar de cronograma capilar, seguindo aquela série que eu tinha começado com vocês que é a série Cronograma Capilar Utilizando Apenas Uma Marca e hoje eu trouxe pra vocês um cronograma capilar apenas com máscaras da Bio Estratos Bio Estratos é uma marca que você encontra em todos os lugares, na maioria das perfumarias, farmácias vocês encontram um produto da Bio Estratos, é uma marca que é bem acessível em relação a você encontrar onde você for, você encontra a Bio Estratos e eu montei esse cronograma com base na composição de cada uma das máscaras e de acordo com o efeito que cada uma dá pro meu cabelo o efeito maior característico de cada uma delas pra cada etapa do cronograma capilar que elas dão nos meus fios então é baseado nisso que eu separei cada produto lembrando que se você tá chegando aqui no canal agora, tá me vendo pela primeira vez já se inscreve aqui no canal e ativa as notificações porque sempre que eu posto novos vídeos, o YouTube vai lá te avisar que tem vídeo novo aqui no canal e é vídeo bafônico, nem sempre o YouTube consegue fazer isso portanto eu tô sempre avisando lá no Instagram então quer ficar mais pertinho de mim, quer me seguir meio que em tempo real me segue no Instagram, arroba Denison Diamond etapa de H, etapa de hidratação que é uma etapa que vai fazer a reposição hídrica o nome já diz tudo, né? Hidratação, reposição hídrica porém, além da umidade, além da água a hidratação também repõe vitaminas e sais minerais e eu separei três máscaras aqui que me dão esse efeito gente, eu separei as que eu mais gosto, tá? Bistratos tem uma infinidade de máscaras mas eu trouxe aqui as que eu mais gosto com certeza Bistratos vai lançar mais coisas de repente eu venho testar mais coisas da marca e futuramente eu posso até trazer um cronograma atualizado vou começar a falar de uma máscara que eu preciso trazer resenha pra vocês assim, pra ontem essa máscara é um clássico eu acabei de derrubar agora um produto essa máscara é um clássico da marca tá há muito tempo que a Bistratos tem esse produto que é o banho de creme neutro com proteínas de leite gente, que produto maravilhoso assim, eu fico pensando como é que eu demorei tanto tempo pra testar esse produto eu sempre tive curiosidade não vou mentir pra vocês como eu estava assim, neutro neutro pra todos os tipos de cabelo deve ser um produto pra cabelo normal meu cabelo é tudo meio desnormal talvez não dê certo enfim o cheiro dele ah, gente, eu gosto, tá? eu gosto é um cheiro que nem todo mundo gosta algumas pessoas falam ah, tem cheiro de véia tem cheiro de taco de véia realmente, ele tem um cheiro atalcado lembra, assim, produtos de antigamente produtos de vó, sabe? ou então, produtos de bebê ah, mas é um cheiro gostoso é um cheiro nostálgico, sabe? essa versão aqui é de 250 gramas não é um produto liberado pras técnicas porém, pra mim não interessa o que importa é que o produto é bom a textura dele é uma textura bem consistente ele tem aquela textura de creme gel não é creme, creme só, sabe? é uma textura meio, sei lá, meio gel mas, Dani, proteína do leite proteína do leite não vai reconstruir essa máscara aqui, ela dá um efeito único, exclusivo de hidratação tanto no meu cabelo quanto nos cabelos que eu fiz o teste eu sinto hidratação não sinto reparação não sinto nutrição só sinto hidratação mesmo além da proteína do leite também encontramos ácido cítrico em sua composição e glicerina ah, gente, essa máscara ela dá um brilho no cabelo vocês não tem noção do brilho que essa máscara dá no cabelo eu vou trazer a resenha pra vocês em breve dela mas é assim, com certeza assim que essa aqui acabar eu vou querer ter outra eu tô pensando já em ter um pote maior é um pote de meio quilo dela porque vale super a pena é uma máscara que eu amo uma máscara que tem resenha há um tempo aqui no canal meu cabelo tava até bem escuro na época que eu fiz a resenha dessa máscara eu nem sei se essa embalagem aqui é atualizada que é o banho de creme pós-química abacate e jojoba muitas pessoas vão falar Dani, como assim? abacate, jojoba, nutrição não gente, pro meu cabelo eu sinto efeito de hidratação então assim, como eu falei anteriormente eu separei de acordo com o efeito que elas me doam eu não sinto efeito de nutrição eu sinto efeito de hidratação essa máscara aqui é liberada pra low pool é uma máscara que vem com 250 gramas é uma máscara indicada pra cabelos quimicamente tratados e danificados gente, o cheiro dessa máscara é um cheiro gostoso um cheiro docinho, sabe? ela tem uma consistência bem boa também e também tem essa textura assim de creme meio gel, sabe? não é aquele creme branco não creme meio gel assim, meio transparente essa máscara quando eu aplico no cabelo eu não sinto aquela aquele desmaio ai meu Deus, que delícia taranã, não eu aplico no cabelo ela desembaraça porém após o enxágue o cabelo tá macio o cabelo tá com toque gostoso o sensorial do cabelo na aplicação é uma e após o tempo de pausa após o enxágue é totalmente outro o cabelo fica leve fica com brilho fica sem frizz é uma máscara assim que eu gosto muito mesmo outro banho de creme é assim ai gente, eu amo esse banho de creme é o banho de creme anti-queda de Jaborandi na verdade ele possui Jaborandi que lá é extrato de alecrim em sua composição não é liberado pras técnicas tem resenha sobre a linha completa de Jaborandi aqui no canal tem embalagem antiga dele ai meu Deus essa cadeira aqui tá só a graça deixa eu ver se eu encontrei tem embalagem antiga aqui acabou já essa aqui é a embalagem antiga e essa aqui é a embalagem mais atual o cheiro desse creme gente ai um cheiro é rebalho ai que cheiro maravilhoso bistratos arraso nas fragrâncias esse cheiro aqui limita e transporta pra um passado bem distante consagamente só quem tinha bistratos era salão, profissional e tal e meu irmão juntou um dinheirinho e comprou um potão de bistratos anti-caddy gente a gente usava muito essa máscara naquela época não existia o creme no capilar naquela época não existia no holopool e a gente usava e tinha já petrolato na composição e o cabelo era um brilho o cabelo era um luxo o cabelo era maravilhoso com essa máscara aqui e assim ai eu amo amo o cheiro essa máscara tem um cheiro maravilhoso e o efeito dela assim no cabelo é um efeito bafônico passando pra nutrição gente eu tenho assim uma máscara de nutrição pura assim nutrição pela nutrição que é um banho de creme assim também que divide opiniões tem pessoas que amam tem pessoas que não gostam que é o banho de creme de tutano além do tutano encontramos como principais ativos ceramidas e manteiga de karité eu particularmente gosto muito desse produto ele é bem amarelinho tá vendo super hiper mega amarelo também tem um cheiro vintage sabe um cheiro vintage que me lembra muito produtos tipo silicon mix silicon mix pair sabe aquele silicon mix mesmo aqueles cremes da república dominicana esse aqui é liberado essa versão aqui já veio liberada pra low pool deixa eu passar assim o olho rápido isso mesmo eu não sei se a versão antiga era proibida pra checker mas essa aqui ela já veio liberada ou ela sempre foi liberada eu não sabia enfim ela é indicada pra cabelos ressecados pra doar força, brilho e maciez e realmente ela cumpre o que promete ao menos no meu cabelo ela cumpre muito bem é uma máscara que dá um efeito de nutrição bacana eu queria muito testar a linha toda a linha toda dessa máscara é bem extensa possui vários itens e eu só tenho o pote só o banho de creme passando agora para a reparação reconstrução eu separei uma máscara aqui gente que é um amor assim gente eu não sei como porque eu demorei tanto pra utilizar essa máscara também é uma máscara que muita gente já me falava que gostava que era maravilhosa eu via na perfumaria senti o cheiro talvez eu ficava meio com o pé atrás porque eu via que tinha a pétala lá na composição mas minha gente assim pra mim sabe isso não diferencia muito o que importa pra mim é a tecnologia e os ativos que estão ali envolvidos na máscara e a máscara aqui era a VIT gente só de abrir o pote já exala o cheiro cheiro doce cheiro bem marcante cheiro gostoso sabe ai gente que cheiro maravilhoso essa versão também vem com 250 gramas a Bistratus eles fazem várias gramaturas tem essa gramatura aqui que é de 250 tem a de 500 tem a de 1 kg que é o potão tem as versões também travel com as versões menorzinhas enfim tem tamanho pra todos os gostos todas todas o que? todos os tamanhos e gente ai que cheiro maravilhoso como principais ativos queratina óleo de macadamia e provitamina B5 consegue doar uma nutri-reparação eu sinto sim o efeito de reconstrução mas sinto também um leve toque de nutrição mas é uma máscara que super se encaixa na etapa de reconstrução do cronograma capilar é uma linha também bem extensa que era a VIT eu trouxe resenha aqui pro canal de uma parte da linha em breve terá resenha de outros itens da linha então fiquem ligadinhos aqui no canal eu trouxe mais duas pra vocês que são máscaras mistas tem no que seria máscara mista é uma máscara que assim ela possui muitos ativos de nutrição muitos ativos de reconstrução vários ativos hidratantes dependendo de como tá o seu cabelo pode ser que ela tivesse um efeito maior de nutrição maior de reparação enfim e foi isso que eu senti utilizando essas máscaras teve dias que eu utilizei uma delas e senti um efeito maior de nutrição cabelo mais pesado outra vez um efeito de nutri-reparação outra vez ah o cabelo não pesou tanto então assim vai depender muito do que o seu cabelo tá precisando separei essas duas máscaras aqui que eu amo amo mesmo que é a máscara Força Com Pimenta liberada pra low pool e a máscara Abistratos Especialistas Detox máscaras bafônicas com composição muito rica essas aqui são bafônicas todas essas são muito boas mas essas aqui parece que a Abistratos assim tem uma caprichada sabe eu vou pegar ativos uma mescla um misto de ativos e vou jogar nesses potes porque eu quero abalar eu acho que a Abistratos pensou isso a Força Com Pimenta vem com 250 gramas tem resenha sobre ela aqui no canal e a Detox também vem com 250 tudo aqui tem 250 gramas só que a embalagem é diferente e preciso trazer resenha pra vocês dessa máscara aqui em breve a Força Com Pimenta ela possui com principais ativos a pimenta é óbvio que tem ação estimulante a circulação sanguínea pra que o couro cabeludo fique ali ativado e com isso fortalecer a estrutura do bulbo capilar o couro cabeludo estimulando assim o crescimento natural dos fios também possui a micro queratina que é uma queratina já mais refinada que ajuda a reparar os fios e o Bio Exil que é uma tecnologia patenteada da marca que também vai ajudar a tratar e ajudar a acelerar o crescimento capilar tem um cheiro muito bacana tá gente o cheiro é um cheiro de perfume assim fino então pra você que dene eu não consigo identificar assim o que meu cabelo tá precisando o meu cabelo tá querendo nutrição hidratação mas o meu cabelo tá no pó tá quebradista tá fragilizado tá ressecado se joga em força com pimenta porque ela vai dar conta de fazer sabe a jiriquita pompola e seu cabelo vai ficar um luxo outra máscara muito bacana essa linha é uma linha muito boa preciso trazer a resenha pra vocês o quanto antes que é a linha detox a Bio Estratos essa máscara ela tem uma consistência ai meu Deus tô do caindo aqui ela tem uma consistência bem densa olha como é densa a consistência dessa máscara super densa volte pro pote isso mesmo tem o cheiro ai o cheiro muito gostoso é um cheiro doce ao mesmo tempo cheirinho fresh sabe um cheirinho meio refrescante meio de erva cheiro até suave eu gosto muito do cheiro dessa linha ela possui em sua composição um blend de castanhas possui suco verde e também possui a micro queratina então assim ela possui ativos das três etapas do cronograma capilar se você olha aqui na composição esses são os principais que é a micro queratina o suco verde e as castanhas mas ela possui uma série de proteínas em sua composição possui uma série de manteigas além de extratos de plantas que ajudam a hidratar e dar brilho assim eu preciso trazer uma resenha para vocês com detalhe se você testou alguma dessas máscaras comenta aqui embaixo qual dessas máscaras vocês gostam mais quais vocês não gostam de forma alguma se tem alguma máscara da marca que eu não citei aqui que você testou e que você gostou comenta aqui embaixo dê no testo máscara que é a fônica você vai amar então é isso meus amores espero que vocês tenham gostado desse vídeo se você gostou desse vídeo não esquece de clicar em gostei para mim e de compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos papai para de passar você para baixo desse portão fica um chiado chato então é isso pessoas se vocês gostaram do vídeo compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos e amigas em todas as suas redes sociais um beijo no coração de todos tchau até o próximo vídeo tchau